Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Nesta sessão plenária, a nossa primeira palavra é naturalmente para as populações, os trabalhadores, os pequenos empresários e produtores que têm sofrido as consequências de enorme gravidade destas intempérios que se abateram sobre o nosso país nos últimos dias e nas últimas horas, com as inundações que se estão a verificar. Queremos aqui transmitir a nossa solidariedade para com aqueles que enfrentam essas dificuldades, esses prejuízos, essas ameaças e a nossa saudação aos homens e mulheres nas estruturas de socorro e proteção civil e perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se o Governo considera ou não alguma iniciativa, alguma diligência para mobilizar recursos e meios para apoiar e acolher às vítimas destas ceias, designadamente junto do Fundo de Solidariedade da União Europeia, se há iniciativas que possam ser consideradas nesse contexto, já até nesta resposta mais imediata.